Que pressa é um tempo daquilo? Daí, não te dá ideia! Lá em mim, vai te morrer! Lançado, pressa dentro daquilo esportado! Mami, vem! Mami, vem! Não se vai, não se vai, não se vai. Não se vai, não se vai, não se vai. Não, não se vai, não se vai. Foi o primeiro que foi um pouco de guerra, mas agora é o primeiro que foi. É isso que você quer fazer. Você quer fazer um pouco de fome! Não se vai, não se vai. Não se vai, não. Não se vai. . 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